É tentar que esse pessoal não é comissão. Um olha pro outro, que olha pro outro, que fala as contas do filho, do sei lá do que, do sei lá das quantas e passa uma hora, duas horas, três horas e eles olham com a gente com aquela cara assim vamos falar mais de economia, esses números aqui, porque eles não vão entender nada. E vão sair daqui numa canseira com vontade de comer alguma coisa, beber alguma coisa e eles vão dar conta de discutir mais não. Então é isso que a gente passa nas comissões. Nós temos que agir de outra forma. Eles mandam uma carta vazia, nós mandamos uma bem clara. Eles tentam ganhar tempo, nós adiantamos. Eles vão mandar a resposta, não, não. Então nós vamos falar de tudo. E tem que chegar pra conversar.